De volta ao programa Mulher.com e a gente finaliza nesse bloco a sugestão de caixa convite e caixa livro. Durante o intervalo a prosa é boa, né, Má? A gente acabou colando antes de cortar. Se acontecer isso na sua casa também, tem um truque, dá pra reverter a situação e consertar. A ideia era cortar primeiro a faixa aqui do tamanho que a gente vai utilizar, pra depois colar. Mas a Tatiana fala muito de que, e aí a gente fica conversando. E fala mesmo. Agora você me ajuda aqui, Tati. Olha só. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou medir, eu sei mais ou menos aqui como dá, a largura é mais ou menos 8 centímetros, tá, gente? Vou passar a régua aqui, já cortar ele. Pode ir lá, Tati. Aqui, muito bem, foi. Então os 8 centímetros é dessa pontinha? Isso, daqui ó, já comecei a colar. Então daqui da lombada até o final do papel são 8 centímetros. Lá no evento eu ensinei a fazer o seguinte, olha só. Deixa eu pegar isso que tá clarinho, Tati. Foram as três réguas? Isso, medida de três réguas. Bom, se bem dessa minha réguinha aqui, né? Mas como não é muito exato, você pode pegar qualquer réguinha que você tenha em casa. Então a gente marca aqui, pega uma medida de régua. Duas. Três. Nessa aqui a gente corta, então a gente vai ficar com essa faixa todinha pra colar aqui no livro como eu fiz, tá? Então aqui eu já comecei a colar, vou continuando a colar. Cadê onde tá minha cola que tá usando, Tati? Vou passar bem aqui. E não era só eu que tava numa frosa boa aqui também, minha amiga. Aqui bem nas laterais, pra não escapar. Faça uma minhoquinha aqui no meio. E como eu não sei aonde meu papel vai parar exatamente, eu vou passar aqui, ó. Mas às vezes o pessoal fica na dúvida e acaba colocando bastante cola pra garantir que vai colar. Mas não pode fazer isso, né? Porque muita cola não cola. Muita cola não cola. Lembrando que essa cola é aquela cola instantânea. Então se você passar excesso de cola, ela não vai grudar. Ficar tomando cuidado com as mãos, sempre movimentando pra gente não se colar. Enquanto vai dando uma secadinha, já vou colar aqui na minha caixa com vinte também. Aqui é mais fácil. Vou até usar essa aqui. Vai dar certo aqui, ó. Todas as laterais pra não faltar. Eu quero que venha até aqui. Então essa aqui, como eu posso deixar a sobra pra cá, eu posso limitar e eu quero que ele vá até ali. Deixa eu pegar esse ladinho que tá mais reto. Vou colar. Vou colar. Certo isso? Está, né? E tá. Colando bem firme. Aqui. Terminou de colar, a gente refila. Então vou pegar esse aqui. Cuidado com o chute de leite, né, gente? Pra não se cortar em casa. Está começando a ter carinha aqui no meu livro. Aqui já tá a capinha também da caixa com vinte. Agora a gente entra na decopagem. Aqui tá a minha figura. Vou colar ela aqui no meu caderno. Uma cola gel, rolinho, plastiquinho. Sempre aquele processo pra gente poder manter a figura bem coladinha, tá? Então, cola gel em toda a peça aqui. Vai ficar com medo, né, Tati? De borrar, que essa cola não borra, não mancha. Colinho pra tirar os excessos, deixa a cola bem uniforme. Posiciono minha figura aqui. A Carolina tá mandando também a sua perguntinha. Quero agradecer a participação de todos os nossos telespectadores. Ela questionou se precisa passar algum verniz no papel textura antes de colar. Não. Ou depois que colou. Não, se você aplicar o papel textura cru na peça, depois você vai ter que passar uma goma laca nele pra depois pintar, porque senão ele dá bolhas. Mas eu gosto e costumo indicar as pessoas fazerem todo o trabalho primeiro no papel. Faz tudo no papel. Depois, quando ele estiver pronto, você recorta e cola. Então, aqui o papel já tá pronto. É lógico, eu vou ter que envernizar essa caixa, né, depois de tudo acabado. Mas o verniz, a caixa, o papel, tudo, você passa tudo por cima. Pode usar um spray por cima dela, tá? Legal. Então, aqui, Tati, ó. Colado. Vou pegar, cadê minha fitinha aqui? Eu vou um galãozinho dourado, que eu vou usar pra arrematar aqui essa caixa. Então, ela vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Mar, deixa eu aproveitar e esclarecer uma outra dúvida. Posso falar. No caso de um presente para o homem, existem aqui, no caso do papel textura, outras estampas, né, outros desenhos. Existem. Tem outros desenhos, tem desenho imitação de couro, imitação de cobra. E pra homem é legal, né? Tipo pedra, uns que são mais neutros, sabe, que não é só florzinha e tal. Tem sim, deixa eu pegar a tampinha aqui. E aí, escolhe a estampa do papel textura. A de couro, a imitação de couro deve ficar bem muito. Aí, ao invés de colocar essa fitinha dourada, você pode pôr uma fitinha de couro, tá? Mais rústico, boa. É, não precisa pôr essa flor que tem glitter, você pode pôr um rótulo antigo, um relógio antigo, uma coisa diferente. Usa carimbo. Legal. O arremate aqui dentro, Tati, é assim, ó. Tá bem molhado minha cola. Deixa eu pôr sobre o godê pra não manchar. Bota aqui. Olha só, vou pôr um pinguinho bem pequenininho aqui de cola. Viro e seguro com a própria tampinha da cola, que aí a gente não gruda o dedo. Ah, do outro lado também. E aí, Tati, no caso da caixa convite, eu acho que não vai dar tempo que você tem que fazer o sorteio ainda, mas vamos supor que essa seja a caixa, que eu trouxe umas iniciais lindas pra mostrar pra você. Viu, Guilherme? Uma indireta. Ah, meu Deus, surpresa, ó lá. Gui, Gui. Coloca a flor aqui. Legal. Ah, tava até no saquinho. Tem umas letrinhas mágicas que ficam lindas aqui, deixa eu ver se eu... Eu trouxe, eu juro que eu trouxe o T, aqui, o T... Ai, que máximo. E o... Cadê o G? O G. Adorei. O G e T. Não, tem G, né? Você pega essas letrinhas, pinta com a pasta concentrada. Olha só. Uma serinha, né? Adorei. Essas letrinhas a gente compra avulso ou vem uns aqui com vários? Compra avulso. Comprar avulso, só a letra que precisar. Deixa ela douradinha também, ó. Uma serinha, depois é só passar um paninho que ela tira esses restinhos que ficam. Você usa cola instantânea também pra fixar na caixa? Uma serinha de cola, isso. Olha, letrinha T. Pode pintar a lateral também aqui. O recorte a laser deixa essa lateral escura, né? Você pode pintar a lateral também pra não ficar essa lateral escura. Adorei. Eu vou pedir para o Gui ver e rever essa aula no site do mulher.com. Isso, Tati. Legal, né, gente? Caixa convite, coloca a fitinha também. Coloca o seu convite e dá pro seu padrinho querido. Depois aqui, por último, verniz. Verniz. Antes da fitinha. Antes da fitinha. Verniz, spray. Pode ser spray ou se você for utilizar um verniz de pincel, verniz é base d'água. Ou verniz acrílico ou laca acrílica. Adorei. Obrigada pela homenagem. Vou mostrar para o Gui Gui, tá bom? Um beijo, Mar. Obrigada, Viva Linda. Obrigada. Gente!